Vamos prosseguindo com a série de The Elder Scrolls V Skyrim, vamos fazer agora a missão percepção cega. Estou no meu caminho para Irkingstand, uma grande ruína anã que supostamente contém os lendários olhos de Falmer. Carlia e Brynjolf estão esperando por mim. Juntos nós esperamos impedir Mercer Frey de roubar os olhos e escapar de Skyrim com a chave Esqueleto de Nocturnal. Esse lugar fica aqui, eu já estou me aproximando dele, eu viajei de Riften até Windhelm, eu espero realmente que não tenha bug mais no jogo, são duas missões em sequência e geralmente todas essas missões referentes à guilda dos ladrões que está bugada. Aqui ele não vai subir, essas bandas aqui é meio ruim de viajar, muita montanha, além do frio né. bom então assim que eu chegar lá eu volto aí galera, tem que ver onde é que é a entrada disso aqui véi. é lá em cima não é embaixo, depois eu acabo com esses caras aqui, vou entrar aqui para me esquentar logo porque minha HP está crítica. Ok estamos aí, vou me esquentar um pouco aqui, pronto me esquentei o suficiente. Pô esse aqui foi fácil hein. Pô esse aqui foi fácil hein. O mamão aumentou para 59. O mamão aumentou para 59. O mamão aumentou para 59. O mamão aumentou para 65. O mamão aumentou, por que é isso que parece o que você sentiu? Vamos lá. Caraca, meu. Pô, esse aqui era forte, velho. É, credo. Evolui de novo. Vámonos. 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 Vamos lá. Achei. Isso aqui eu abri só para desenvolver mesas. Vou ter que matar aqueles dois lá. Não gosto de deixar inimigo vivo não. Ah, eles já estão aqui. Marcer esteve aqui. Espero que não estejamos muito atrasados. Brinjolf e eu os encontramos assim. Obra do Mercer. Temos que alcançá-lo antes que seja tarde demais. Devemos agir com cautela. Não me surpreenderia se ele deixou algumas surpresas para nós. Mal posso esperar para colocar minhas mãos no pescoço daquele bastardo. Daqui ele não escapa. Tem que dar a volta, é claro. E os Falmer. Isso é o que acontece quando você desafia aqui. Mexeu em engrenagem lá do portão. Olha onde é que está esse filho da puta. Nossa, mano. Ah, merda. Eu vou tirar essa porra dessa espada aqui dos favoritos. Tanta poção, nenhuma de cura. Nossa, olha isso, cara. Tinha uma bugada ali. Agora vai melhorar um pouco aqui. Cheguei em 60. Mais dano agora e aqui também vou botar. Pronto. As sombras serão a sua filha. Cara, a outra engrenagem tá aqui, ó. Eu acho que tem que ser rápido isso aqui. Vou te encontrar. Abriu lá. As sombras serão a sua ruína. Aquele arqueiro fica lá em cima, aquele otário lá. Deixa eu ver aqui em cima, acho que... Não sei se eu vou botar naquele negócio lá de... De chance de paralisar o alvo atacando pra trás. Vamos ver aqui, velho. Só flecha na parada. Vou derrubar aquele filho da mãe dali. O que? 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 Olha, perdeu vida lá, hein. Levou uma queda alta. vamos lá recorrendo a truque o peso da morte se aproxima alguém está aí acho que aqui ai rei Que merda, cara. Covarde, velho. Você acabou de cometer o último erro da sua vida. Isso é o que acontece quando você desafia a Gilda. Eu acho que isso aqui foi a maior resistência de Falmer que eu peguei até agora no jogo. Imagina se tivesse veneno nas flechas. Dá merda. Isso, desarme tudo. Nossa, conseguiu desarmar as três armadilhas de ouro. Agora eu desarmei o... E vem de novo mais Falmer aí. Piedade para os fracos. Piedade para os fracos. Vamos lá, mostre-me. Vou tirar sua cabeça. Vou ver você queimar. Vamos lá, mostra o que você vê que é preciso. O que está aí? Vamos lá, mostra-me que você tem o que é preciso. Noturno! Vou ver você queimar. Você acabou de cometer o último erro da sua vida. Já que eles entenderam a mensagem. Tira a sausage e perdão. Está no próprio erro alors? Certo para você! Certo para você! Nota para você é o carro que vira. Vamos desarmar tudo de novo. Que milagre, não desarmar nenhuma. Que milagre, não desarmar nenhuma. O Falmer top é de elite aqui, tudo com armadura. E esse palhaço aqui. Toma. Curral de escravas. O cara não deu um hit no inimigo. E esse gabano ali. Vem, prove um abraço. Escuridão. O seu destino está selado. 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 Achei que eu não estava usando o anel. O palmaço é tão forte mesmo. E é por isso que eu sou o melhor. O que o palmaço tem que terá escuridão para você? Mesmo o agricultor não merece a dor. O ferramento deve ter infligido. O que o palmaço é tão feliz. O palmaço era uma raça cruel. E o que o palmaço tem que terá escuridão para os palmas. O que o palmaço tem que terá escuridão para os palmas. cadê os caras aqui, 3 Falmer olha o veneno ficando sem saída aqui vou ver você queimar você acabou de cometer os caras vida vi minha mão o seu destino está instalado vamos lá, mostra isso é o melhor que você pode fazer não pegou em ninguém cara vou ver você queimar é tudo o que você tem você acabou de cometer o último erro da sua vida quem está aí sua morte será rápida não vou entrar aí está bugado aí dentro entrei numa parada dessa depois não consegui sair mais você acabou de cometer o último erro da sua vida vou ver você queimar não vamos as sombras serão a sua ruína não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mestre. Já achei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caraca. Caraca. Isso que eu digo que é sorte, velho. Tchau, tchau. 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 E HO-MU ... aqui cara, isso aqui eu vou botar fora que eu já aprendi essa imaginha inflige 30 pontos de gelo e 15 de eletricidade, essa aqui eu não sei esse encantamento mas enfim galera, então na próxima parte a gente faz a missão retorno das trevas valeu galera, prosseguimos com a série de Skyrim na próxima parte, até mais